oi galera e o underground está por todo lado tá tudo underground dominado eu vou ter que melhorar a barreira eletrificada nada amigável seu traje disse que foram 300 quilojoules como você disse o ar vantagens da bio eletricidade eu acho o fornecimento de energia não é só local algum sinal da fonte de energia vários esses cabos devem levar até lá barreira elétrica é outro nível devem ter ficado com medo depois que invadiram a torre risco quem fez isso após o que não esperava isso aí morreu esquisito a gente vai marcar a gente acho que o jovem está roubando a gente e os suprimentos vivem sumindo então dá um jeito nele antes da tinker a gente dava cabo facinho de ladrões a tinker não vai curtir alguém aí curtiu lugar novo tem algum fantasma aqui não vai sair o que é carMs com a tinker aí aqui as 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 O que é que está indo? Coisa, cuidado! Oh, meu Deus. Pronto. Agora tenho que drenar o gerador. Ok, drenei. Legal. Agora os outros. Não. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Agora respeita uma... Tu é a filha pra sempre! Matem-se, porquê! Matem-se, porquê é a filha pra sempre! Matem-se, eu ainda não sou! Nainda é muito na época... Inglateram os animais me ajudando... Uuuh, meu Deus alo pra tanto... O que é isso? 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 Sério? Eu só quero conversar! Tinkerer, para! Você está roubando o uniforme? Vai sonhando! Aí, Genki! Eu trombei com a Finn! O que está acontecendo? Ela pegou o uniforme! Estou correndo atrás dela em Manhattan! Caramba! Como você vai descer ela? Primeiro, pegar ela! Segundo, depois eu falo! Vai, vai, vai! O que está longe? Esse lance é meu e da lança! Que tal a gente usar palavras? Que tal você deixar de ser grudento? Tá cansada! Vai, vai! Isso não está indo bem! Cadê você? Sei lá! Eu estou criando explosões! Preciso de um plano novo! Eu vou fazer o que você diz! Contar a verdade para ela? É! É! Quando eu alcançar ela! Tinkerer! Eu tenho que te contar uma coisa! Para! Veja que eu sou idiota! Você vai querer ouvir isso! Eu juro! Sai fora, Spider-Man! Sai fora, Spider-Man! Sai fora, Spider-Man! É muito massa! Sai fora! Eles estão jogando. Me dá um bom motivo pra não te matar. Minha mãe ia ficar muito chateada. Miles? Podemos só... Vocês dois aí! Parado! Podia ter sido melhor. Acho que ela quebrou uma costela minha. Ou três. E aí, como foi com a Finn? Foi ruim. Você tá na minha casa? É, eu tô em casa. Meus pais voltam semana que vem, então eu vim fazer faxina. Mas eu posso voltar. Não! Tudo bem. Te ligo depois. E agora? Oi, Tio Arrow. Eu... Preciso de um conselho. Sobre o que, exatamente? Sobre tudo. Você tá livre? Vou terminar o que eu tô fazendo. Já te ligo. Valeu, cara. Até daqui a pouco. Eu não sei onde tá a Finn. Eu não sei onde tá o uniforme. Eu acho que eu vou matar o tempo até o tio Arrow ficar livre. Eu quero vá entrar inter周 Divino. Eu não sei onde você vaiحت Between v 먼 e com esse hood. Para ver o inimigo fica de um com ou tarifício metros eu preciso telephone for roube para mim. Eu preciso загostura aqui, porque. Tô nesse vídeo ainda seco ali dentro dos doisутьs. Tô num midst. Ele não está morto. Vai igual o celular, você aperta, abre isso, você arrasta E do desastre da ponte E agora parece que a ameaça Junior decidiu fazer uma trinca com o Tinkerer e tudo Os dois deviam arrumar um quarto na cadeia, de preferência E resolver suas diferenças no particular Em algum lugar bem, bem distante de Nova York Eu não tô falando de Jersey, eu tô falando de Oregon Ou até do Alaska Assim, quem sabe eu possa ter uma noite de paz em casa Para ver o Super Chef Wakanda sem ser interrompido pela minha escada de incêndio Sendo arrancada do meu prédio Droga Lembrei de uma coisa Jared, você pode a minha série para gravar É galerinha, só isso aqui trouxe Só esta missão Valeu, valeu